A letra, ela é voltada ao humor e à ironia. Não vê que eu morri e vim pedir perdão? Notei a diferença, mas eu quero meu tostão. Mesmo que quisesse, como eu te pagaria? Aproveite que está aí, me passe a loteria. Mas você só tem essa ideia do humor se você ouvia a música e não assistia o vídeo. Porque as ilustrações que o Luiz me enviou, elas deram um caráter tragicômico. Porque tem a moça chorando, tem o rapaz sendo levado embora. Ele acabou do meu trabalho, achou o traço interessante, a ideia bacana e ele acabou convidando. Convidei o Luiz porque ele foi um bom aluno de vetorização. E como ele estava desempregado na época, eu o contratei como freelancer. Ele praticamente não interferiu no trabalho. Eu tenho por princípio que a gente conversa um pouco sobre o projeto e depois os artistas têm a liberdade total para criarem, para que as suas participações sejam livres. Ele mandou o roteiro e eu acabei desenvolvendo as personagens. O Luiz estava em dúvida, como que ele resolveria a ilustração, porque eram duas vozes masculinas. A alma, que seria a segunda voz, desenvolveu a partir de um quadro que o Denis Mandarino me mandou, que é um quadro sombrio. Então eu falei para ele assim, veja um quadro meu que se chama Guardião Norte Oriental, que você vai ter uma boa ideia de como resolver isso. Ele olhou e falou, ah, é assim mesmo que vai ser. Eu conheci o Denis em 98. O Lauro me apresentou o Denis com o objetivo de eu fazer algumas gravações. O Denis é meu primo. A Annelise começou a gravar comigo quando ela tinha 13 anos. Eu sou diretor de criação, tenho uma produtora web, trabalho com desenvolvimento de lojas virtuais. Eu sou músico profissional, vivo disso, sou baterista, sou cantor também. Reparei que a voz da Annelise era muito parecida com uma mulher negra. Mas o meu foco mesmo, assim, dia a dia e para a vida é a questão do desenvolvimento musical mesmo, artístico. Em 99, mais ou menos, o Denis estava começando aí uma banda, me convidou para participar, fazer a parte do vocal. O betão é um tenor de timbre letras e ele chega a um toque bem fácil. Os primeiros trabalhos que a gente conseguiu concluir, que eu fiz essas gravações de bateria para o Denis, foi em meados de 2010. No início de 2002, 2003 e, enfim, até hoje, a gente continua nesses projetos. Nos apresentamos ao vivo, assim, diversas vezes, na época da banda. No Café São Paulo, na Santa Cecília, onde tocavamos de segunda-feira. É engraçado essa coisa do se apresentar ao vivo, assim, porque eu tenho inúmeros trabalhos gravados com o Denis, só que nós sequer tocamos juntos ao menos uma vez. Denis mandou para mim uma guia da música, letra, perguntando o que eu achava, ouvi, sensacional. No mesmo dia, à noite, já estava lá no estúdio gravando. E eu automaticamente sento aqui na bateria, gravo, mando para ele, se ele quiser fazer alguns comentários, ele pode até fazer, mas normalmente dá certo de primeira. O Ademir é um entusiasta. Ele gosta de participar de todos os projetos do versatilismo. Acaba sendo tudo muito natural, é uma brincadeira, como se a gente estivesse, sei lá, ensaiando, brincando, com, de repente, opa, tá valendo. Na verdade, tudo com muito capricho. Deixa disso, daqui não levo nada, do que restou, vou cantar até o fim. Deixa disso, daqui não levo nada, do que restou, vou cantar até o fim. Claro que tem. A conotação política está sempre presente. Por exemplo, se você pegar as falas da moça e atribuí-las ao povo, e pegar as falas do rapaz de barba e atribuí-las às pessoas dos três poderes, você vai ver que existe uma relação entre a política e o videoclipe. e pegar as falas do rapaz de barba e atribuí-las às pessoas dos três poderes.